Seus lábios quando sorriam eram tales mais sagrados Seus conselhos pareciam com benditos recitados Outra igual como troféu sem inveja e interesse Se Deus fez deixou no céu pra que ninguém conhecesse Minha mãe, santa que eu contemplo, deixou seu exemplo E fez da vida um templo pra me adorar e amar Minha mãe foi meu acalanto, enxugou meu pranto E eu lhe devo tanto que nem sei o quanto devo me doar e pagar Sua imagem se coloca Nas minhas doces lembranças Porque se doou sem troca, porque amou sem cobranças Cada alegria vivida, hoje a saudade governa Não foi eterna na vida, mas será na vida eterna Minha mãe, santa que eu contemplo, deixou seu exemplo E fez da vida um templo pra me adorar e amar Minha mãe foi meu acalanto, enxugou meu pranto E eu lhe devo tanto que nem sei o quanto devo me doar E paga, e paga, e paga, e paga Minha mãe